GCF Aprende Livre Organizar dados de uma planilha em tabelas. Vamos deixar mais fácil a leitura e o entendimento desta planilha, colocando-a em formato de tabela. Começaremos selecionando todas as células que contêm os dados que nos interessam e clicaremos no comando Formatar como tabela que está disponível na guia Página Inicial. Será apresentada uma lista de modelos pré-definidos. Basta selecionar o que mais lhe agrada. Aparece agora uma caixa de diálogo chamada Formatar como tabela. Nela, devemos confirmar se o intervalo das células selecionadas está correto. Observe como as células selecionadas ficam ressaltadas na planilha e o intervalo delas aparece dentro da caixa de diálogo. Como esta lista possui um cabeçalho, vamos marcar a casinha da opção Minha tabela tem cabeçalho. Para concluir, clicamos em OK. Agora, os dados ficaram organizados em uma tabela do modelo que você escolheu. Muito bem. Quando você quiser praticar, siga os mesmos passos para organizar os seus dados em suas tabelas e experimente os vários modelos disponíveis no Excel 2010. Se você tem alguma dúvida, escreva para a gente no e-mail contato arroba gcfaprendelivre.org Teremos muito prazer em lhe ajudar. GCF Aprende Livre Criando oportunidade para uma vida melhor Criado Criado Obrigado.